A primeira classe que a gente, em terapia, vai tentar notar, e que vocês vão aproveitar esse material que a gente está trazendo aqui da terapia, adaptado para a vida de vocês, observar se está rolando num relacionamento, é o que a gente chama de comportamento de comunicação de necessidades. É comunicar o que a gente precisa, tudo que diz respeito à categoria da comunicação entre o que cada um precisa num relacionamento, ou gostaria. Aqui entra a capacidade de fazer pedidos, entra a capacidade de aceitar pedidos, entra a capacidade de dizer não para pedidos também, do outro lado. Toda aquela capacidade de ser você no relacionamento também, comunicar o que é importante para você. Então, vamos supor que todo final de semana, e talvez alguns de vocês se reconheçam aí, você vai sair, passear no parque, andar de bicicleta, e ele ou ela quer ficar em casa vendo TV, é só o que ele está afim de fazer. Ou ele está sempre querendo sair, ou ela está sempre querendo sair, ver os amigos e levar você junto, e você está com preguiça, não está afim. Prefere fazer outras coisas, tá? É muito comum que em casos de dependência emocional, ou a pessoa não diga o que ela quer, não comunique o que é importante para ela, ou ela comunique o tempo inteiro e não saiba aceitar que a outra pessoa pode não querer, e que dá para ser o que tem dependência emocional e também o que explora dependência emocional, né? Mas coloque a outra pessoa numa posição que está sempre aceitando e fazendo o que você quer. Quando a gente fala de comunicar necessidades aqui, tem a ver com ser capaz de dizer o que é importante para você no relacionamento, ser capaz de comunicar o que você gostaria, ser capaz de identificar o momento certo de fazer isso, e de dizer, então você não vai pedir algo na frente de outras pessoas, você vai discutir isso no privado, você vai fazer isso de maneira delicada, dizendo, olha, meu amor, eu gosto muito de sair ao parque, o que você acha da gente ir? Às vezes são discussões bem mais complicadas de comunicação de necessidade, que dizem respeito a ajuste da vida sexual de vocês, ajuste dos planos de vocês de vida, do tipo de vida que vocês querem levar, mas diz respeito a identificar o momento certo de fazer, e também comunicar isso de maneira delicada, não impositiva, mas ao mesmo tempo deixando claro que isso é importante. Por que isso é importante para quem tem dependência emocional? Porque duas coisas podem acontecer com quem tem dependência emocional. Uma é criar um ambiente sem querer de tirania completa, em que toda vez que ele nega um pedido seu, ou ela nega um pedido seu, você sente que ele não ama você ou que ela não ama você, e aquilo gera uma briga enorme, e de repente a outra pessoa, para evitar passar por isso, aceita todos os seus pedidos. Ou o contrário, você não consegue comunicar suas necessidades ou seus pedidos porque você tem medo que suas necessidades ou pedidos levem a outra pessoa para ir embora. Qual o problema disso? Muitas vezes isso é confundido com o nosso relacionamento é perfeito, a gente nunca briga, a gente está sempre numa boa. Eu ouvi uma piada uma vez que dizia assim, eu e a minha namorada a gente sempre acaba brigando na hora de decidir, ou enfim, discordando na hora de decidir, aonde a gente vai para jantar, como é que vocês fazem? E aí a moça diz assim, ah, para mim é simples. Eu olho para ele e digo assim, adivinha onde eu estou pensando em ir para a gente jantar? E ele diz o lugar que ele quer e eu digo, acertou! E pronto, não tem erro. Qual é o problema disso? O problema disso, pessoal, é que se você passa boa parte da sua vida com a outra pessoa, não conseguindo o que você quer, cedendo, sem ela nem saber que você está cedendo, sem você sequer colocar o que é importante para você na mesa, você vai se sentindo ressentido, você vai sentindo que você dá mais por aquele relacionamento do que a outra pessoa está dando. Eu tenho certeza que alguns de vocês já se sentiram assim. De repente, chega um ponto em que você não aguenta mais, você explode, você fica brabo, você para de ter amor naquele relacionamento, enche o saco, porque é difícil ceder o tempo inteiro e nunca conseguir o que a gente quer. Ou se você é a pessoa que fica muito chateada e por ficar muito chateada, o outro lado sempre cede, uma hora ele vai se sentir assim com você. Você está na parte exterior com um relacionamento que não parece ter briga e discordância, mas que internamente tem alguém que está se apagando, que aquilo ali não vai durar para sempre e não vai fazer o casal ser feliz por completo. Você precisa não só ser capaz de comunicar o que você quer, o que você precisa, num bom momento, como também perceber se o outro não está comunicando. perceber se o outro não está exercendo a vontade dele nunca ou fazendo os pedidos que são importantes para ele. Porque é isso que vai fazer com que o relacionamento seja fértil para os dois. E sim só. A gente até consegue passar um bom tempo, digamos, na casa de um amigo ou de uma amiga, na praia, convidado, mas chega uma hora que a gente pensa assim, que saudade de casa e de fazer o que eu gosto, né? É ótimo estar aqui com os meus amigos, mas chega uma hora que eu tenho vontade de, sei lá, parar para ler, ver meus outros amigos, estudar, sair para dar uma corrida e não ficar aqui, mesmo numa vontade que não é a minha. É como se você fosse a visita solene do seu próprio relacionamento. Ou a outra pessoa estivesse assim. Já pensou? Isso é muito cansativo no longo prazo. Então, observem se vocês estão conseguindo comunicar as necessidades, os pedidos do que é importante para você. Se a outra parte está conseguindo. Se você não está conseguindo, note que não está conseguindo. Será que eu não estou conseguindo? Será que é por dependência emocional? Será que eu fico ansioso com a ideia de pedir a ela o que eu queria que a gente fizesse sexualmente? Será que eu fico ansioso de pedir para ele o que eu gostaria de programas na nossa relação ou de projetos de vida? O que será que está rolando? Pensei sobre isso, porque isso tem muito a ver com a dependência emocional e com a ansiedade, certo? Essa é a primeira categoria dos nossos pilares dos relacionamentos. O segundo pilar é o que a gente, como psicólogo, chama de comunicação bidirecional. Pode parecer um pouquinho com o pilar que a gente viu agora há pouco de comunicar necessidades, mas é bem diferente, vejam bem. Comunicação bidirecional diz respeito a ser capaz de dar feedback um para o outro e conseguir coordenar a dança que é um relacionamento cada vez melhor, de tal forma que vocês pisem cada vez menos no pé um do outro. É muito comum que na dependência emocional a gente assista outras pessoas fazerem coisas que a gente não admiraria, a gente acha que estão erradas com a gente e com os outros e não diga nada. Que a gente tolere atitudes que a gente não gosta e não diga nada. Não imponha limites, não dê feedback, sequer diga o que está acontecendo. Assim como é comum que a gente também reaja de maneira extrema ao feedback da outra pessoa. Aqui eu estou falando de toda a classe de comportamentos que diz respeito a... Ah, mas alguma coisa que ela faz recorrentemente que eu não gosto e que me incomoda, eu consigo dizer para ela quando ela passa dos meus limites ou quando eu me ofendi? Eu estou deixando ela dizer? Eu estou recebendo bem os feedbacks que chegam da parte dela? Como é que está a nossa comunicação? O que acontece dentro dessa estrutura? Eu estou elogiando também quando é positivo, para que aquilo ali seja reforçado e apareça mais? Eu estou me permitindo ser elogiado? Como é que isso está acontecendo no meu relacionamento? Boa parte da dependência emocional vem da insegurança de não saber se o relacionamento está indo bem ou não. Quando a gente analisa esses pilares e vê que está bacana no primeiro, está bacana no segundo e, com sorte, está bacana nos outros três, a gente percebe que não tem tanto para temer. Está tudo bem com o nosso relacionamento. Então eu também um pouco para dar um critério para vocês do que os olhos da psicologia significam estar em um relacionamento que funciona bem e que é saudável. Certo, galera? E, de novo, são dois pontos importantes. O primeiro é saber quando fazer essa comunicação acontecer, que momentos são. Preferencialmente, só vocês dois, num momento em que nenhum dos dois esteja hiperestressado ou hiperincomodado, que vocês consigam ter um espaço para discutir e conversar. De que maneira a gente costuma dar esse tipo de feedback? A gente dá esse tipo de feedback falando muito do comportamento e não tanto da pessoa. Então, em vez de dizer assim, nossa, meu amor, você é sempre grosso, é muito ríspida. O jeito que você fala é muito ríspido, você é grosso. É diferente de dizer, olha, meu amor, quando você diz, vai lavar a louça de uma vez, eu me sinto meio chateado. Eu prefiro que você me peça para lavar a louça delicadamente. Esse comportamento, ele não fecha comigo. Por exemplo, tem a ver com o modo de agir e com o quando agir. Observem se isso está funcionando bem na relação de vocês, porque são esses ajustes no voo e ao longo da vida de vocês de passarinhos que vão fazer o relacionamento fluir bem e a dependência emocional diminuir. Fiquem atentos para isso. Certo? Com isso eu me despeço de vocês, galera. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.